O posicionamento do bloco é muito importante, alguns atletas devem executar 7 passos até a primeira barreira. O Eduardo e o Ornelas executam 8 passos da largada do bloco até a primeira barreira. Nada a partida. José Eduardo e o Thiago Ornelas fazendo uma prova acirrada entre os dois. Vamos juntos agora acompanhar os últimos metros de prova. Vamos ter disputa e olha lá o Dudu chegando na frente e ganhando, se tornando campeão sul-americano da prova. O atleta José Eduardo Mendes recebendo o abraço do seu companheiro de equipe, seu companheiro de prova, o Thiago Rezende Ornelas. Parabéns para o Eduardo. Está sentindo o efeito da altitude ali. Thiago Rezende Ornelas na segunda colocação e o replay da prova. O Demar vai analisar daqui a pouquinho. Tiveram um pequeno problema ali na primeira barreira. Desenvolveram muito bem da quinta barreira para frente. Braço bem fechado. O Rodrigo vem trabalhando bastante essa questão do braço com o Dudu e com o Thiago Ornelas. Deu para ver que da quinta barreira para frente conseguiram ajustar os passos entre as barreiras. E fizeram uma técnica boa. Foi uma corrida, só não foi perfeita porque teve alguns toques ali no início da prova. Aí o tempo dos atletas, 13h41 para o José Eduardo. Bebê, hein? Se o vento estiver bom, recorde sul-americano. Vamos aguardar o vento aí para saber. Acredito que tenha sido válido sim, Rodrigo. Ambos fazendo as melhores marcas da carreira e da temporada. Uma excelente marca. Não apenas a nível sul-americano, mas também mundial. A gente já vai passar para vocês a colocação que esses atletas podem estar hoje no ranking mundial. O José Eduardo tinha 13h47 como melhor marca, né? Record brasileiro. E eu acredito que ele superou o recorde sul-americano. Ele não só apenas superou o recorde sul-americano, como também obteve a terceira melhor marca do mundo na temporada. Obrigado.